Música Não se discute talento, mas seu argumento me faça um favor Respeite quem pode chegar onde a gente chegou E a gente chegou muito bem, sem se merecer a ninguém Enfrentando no peito o certo preconceito e muito desdém Hoje em dia é fácil dizer que essa música é nossa raiz Tá chovendo de gente que fala de sangue, não sabe de Deus Por isso vai lá onde pisa, respete a camisa que a gente suou Responde quem pode chegar onde a gente chegou Enquanto pisar no terreiro, procure primeiro saber quem eu sou Responde quem pode chegar onde a gente chegou Música 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 Música